Ela estava sempre feliz quando ela tinha a casa para ela. Ela se acreditou com a ler. Ela falou no telefone. Ela amou o canto expensivo que ela saiu de nós. Mas era uma coisa que ela nunca contou para arreglar o seu dia. Come! Hoje nós vamos ver 10 verbos importantes em forma de exercício. Eu vou falar em português e você terá 10 segundos para responder em inglês. Ela ficava sempre feliz. Ela estava sempre feliz. Quando ela tinha a casa para ela mesma. Ela colocava a sua leitura em dia. Nesse caso, eu quero saber como se diz colocava em dia. She caught up on a reading. Catch up on e colocar em dia. Atualizar. O passado é Ela conversava ao telefone. Ela comia doces caros. Ela escondia de nós. Ela escondia de nós. Ela escondia de nós. Mas havia uma coisa. Mas havia uma coisa. Que ela nunca contava. Contava. Aqui não é no sentido de contar os números. One, two, three. Por exemplo. Ela mentiu para mim. Eu não contava com isso. Eu não esperava por isso. Para bagunçar, estragar o seu dia. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Quando você for atender a porta, diga Assista a cena inteira com a legenda. Agora, escreva todo o texto como se você estivesse narrando as suas atividades. E se o seu comentário estiver com o texto inteiro correto, eu vou deixar um coração. Então, deu? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto